Música 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 In this city, no one can hide from me. No one. Fuck yeah! Semáforos de trânsito ou luzes da cidade, controlo esse lugar com a maior facilidade. Sombra digital, tenho toda informação, seus e-mails, sua senha, sua localização. Aqui nesse lugar ninguém se esconde de mim, tenho que dizer que não foi sempre assim. Mas passaram dos limites e vão pagar por isso, a cidade é minha arma contra todos os inimigos. Nem super-herói, muito menos vilão, faço meu destino, tomo minha decisão, dominando o sistema City e OS. Pode crer, não é Android e nem iOS. Cybercriminoso, assassino virtual, me chame o que quiser, eu sou um vírus letal. Invadindo a central, no controle geral, sombra digital, meu domínio é total. Quebro o sistema de Aiden Pierce, o meu celular não tem nem mix. Quem pode contra mim? Watch Dogs! Sou um hacker sim! Quebro o sistema de Aiden Pierce, o meu celular não tem nem mix. Quem pode contra mim? Watch Dogs! Sou um hacker sim! Da licença por favor, sai polícia de mim. Eu tenho objetivo pra cumprir até o fim. Justo em ser independente, não preciso de vocês. Contra o sistema e criminosos é a minha vez. Frio e calculiço, sou Aiden Pierce. Faço caos na cidade, hacker de elite. Alguns podem pensar que eu estou descontrolado. Mas controle é o que mais tenho aqui dentro de Chicago. Monitoro todas as câmeras na palma da minha mão. Sei tudo de você, só lamento ponto com. Vigilante sobretudo, sempre guardo backup. Mesmo que tentem me prender, eu escapo tipo turn it up. Quebro o sistema de Aiden Pierce, o meu celular não tem nem mix. Quem pode contra mim? Watch Dogs! Sou um hacker sim! Quebro o sistema de Aiden Pierce, o meu celular não tem nem mix. Quem pode contra mim? Watch Dogs! Watch Dogs! Sou um hacker sim! Yeah! Watch Dogs! Player Dolls! Haha! Mais uma vez tamo junto! Yeah! Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá! Meí Weej! Por Ric! Meí! Mitchell! Meí! Tchau, tchau. Tchau, tchau.